Olá amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, como eu sempre digo, seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana a gente tira uma hora para juntos abrir a Palavra de Deus e descobrir qual é a vontade dEle para a nossa vida. Você sabe que Cristo tratou de vários assuntos, Ele apresentou ao longo do seu ministério vários temas e hoje eu quero convidar você a nós pesquisarmos nos Evangelhos mais um tema que Ele ensinou, é o tema da oração. Mas essa oração parece um tema tão simples e é verdade, Jesus fez esse tema, um tema simples. Agora tem muita gente que confunde muita coisa, que não sabe a respeito da oração, a quem orar, o que pedir, se há condições, quem é que pode interceder por nós junto ao Pai e por aí vai. Então tem muitas perguntas que você talvez tenha e eu espero que o programa de hoje possa ajudar você a respondê-la. Como você sabe, nós estamos com um grupo aqui de amigos que vieram de vários estados brasileiros para participar dessa nova temporada de estudos do Bíblia Fácil. Aqui todos já estão aí com as Bíblias em suas mãos e eu quero convidar você que está em casa também nos assistindo a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo da Palavra de Deus. Nós aqui no Novo Tempo temos uma preocupação muito especial, é que a Palavra de Deus seja ensinada e você sabe que nós somos uma TV que tem um compromisso muito sério. Nós estamos preocupados não apenas com o seu bem-estar presente, mas com o seu bem-estar eterno. Quando falamos em bem-estar presente, nós estamos preocupados com a sua saúde e daí temos programas que abordam esse tema, nós estamos preocupados com a sua família, com a educação de seus filhos, com um bom relacionamento na sua casa, daí temos programas nessa linha, estamos preocupados com a sua saúde financeira, daí temos programas nessa linha e etc. Então a gente está preocupado com o seu bem-estar presente, agora a nossa grande preocupação também é com o seu bem-estar eterno. Por isso que a gente abre a palavra aqui em vários programas, sabe por quê? Porque nós acreditamos que a Bíblia seja o mapa que nos aponta o caminho para a vida eterna e a gente está aqui para aprender justamente isso. Como obter a vida eterna? Não foi essa pergunta que o jovem rico fez um dia para Jesus? Mestre, que devo fazer para herdar o reino dos céus? Pois nós, como novo tempo, temos o desejo que você conheça e aí uma vez que você conheça, você que tem um livre-arbítrio, você que tem a faculdade da escolha, vai poder escolher se você quer por esse caminho ou se você não quer. Mas nós oramos aqui para que você faça a escolha certa, que você escolha Cristo e que você se prepare para a volta dele. Pois bem, estamos aqui prontos para começar e eu queria aproveitar e oferecer para quem está nos assistindo o nosso guia de estudos. Vocês vão receber esse guia também aqui e você que está em casa pode pedir esse guia agora para a gente. Vai aparecer aqui na nossa tela as formas de contato, o nosso telefone, em horário comercial, nosso WhatsApp e também o nosso blog na internet. Você pode pedir esse material, num prazo de no máximo 30 dias vai estar aí na sua casa e você recebe isso pelos correios sem pagar nenhum centavo. No final desse guia impresso há um questionário, se você preencher esse questionário, você vai ganhar também esse DVD que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. São 18 temas em vídeos, os mesmos temas ensinados por Jesus. Então qual foi a proposta desse DVD? Nós fomos aos locais onde Jesus ensinou para a partir daí apresentar o tema que Jesus ensinou. Certo? Por exemplo, hoje vamos estudar sobre a oração. Esse tema nós estudamos no meio de Oliveiras, lá em Jerusalém. Porque Jesus foi lá do Monte das Oliveiras que ele ensinou os discípulos a orarem. Então a gente buscou aí, nos locais, encontrar o tema ensinado por Jesus. Então você tem à disposição esse material, você pode solicitá-lo agora. Manda um WhatsApp para a gente. Está com o celular na mão aí? Manda um WhatsApp para a gente. 129-8100-1615. Diga assim, eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar para você com muito carinho, tá bom? Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre oração. E nós vamos começar o tema da oração orando. Porque a gente nunca deve abrir esse livro sem antes fazer uma oração. Se você puder, nos acompanhe nessa oração. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. E por termos a Tua Palavra em nossas mãos. Nos abençoe agora nesse estudo. E que nós possamos ouvir a Tua voz a nos falar. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Pois bem, todos aí com suas Bíblias, vamos então para o tema da oração. O que Jesus ensinou sobre oração. A Bíblia diz que Jesus era um homem de oração. Há vários versos que mencionam que Jesus retirou-se para o monte e passou a noite em oração. E você vai encontrar Cristo orando durante toda a noite, principalmente antes da tomada de decisões especiais. Você quer ver uma coisa? Antes de escolher os doze, Ele passou a noite em oração. E no dia seguinte, Ele escolheu os doze. Então, antes de grandes decisões, Jesus passava a noite em oração. E se ensina para mim e para você, que a gente tem que buscar em Deus a sabedoria para fazer as escolhas certas. Mas você já percebeu que às vezes a gente se acha tão capacitado, que você acorda às vezes diante de uma decisão importante, de um acontecimento importante, de um teste importante, e você sai tão apressado e correndo e a gente até esquece de colocar isso nas mãos de Deus. E talvez esteja aí o resultado ou o motivo de muitos fracassos em muitos aspectos de nossa vida. Porque a gente não procura a Deus para saber a vontade dEle e nem busca a bênção dEle para aquilo que a gente está querendo. Então, se a gente buscar mais a Deus em oração, nós vamos ter mais êxito naquilo que a gente almeja para a vida. E coisas boas, né? Que Deus deseja que nós tenhamos, que a gente consiga, que a gente conquiste. De certa vez, Jesus estava orando assim e os discípulos se aproximaram e Jesus nem percebeu que eles haviam chegado. E então eles ouviram Cristo orando e eles ficaram tremendamente impactados com a oração de Jesus. Eu queria que você lesse isso comigo no Evangelho de Lucas. Olha o que diz Lucas 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, eles chegaram, Cristo estava orando e eles ficaram ali, ouvindo a oração de Cristo, maravilhados, né? Com aquela linda oração. E quando Jesus termina, o Senhor pode nos ensinar a orar? Porque a gente ficou sabendo que João Batista ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor também pode nos ensinar? E aí Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? A oração modelo. Então, você vai ver aqui em Lucas capítulo 11, dos versos 2 a 4, que Jesus ensinou a oração modelo, como nós chamamos, né? O Pai Nosso. Aqui em Lucas capítulo 11, ela está de uma forma mais resumida. Lá em Mateus capítulo 6, você tem a oração completa, né? Mas a forma resumida é esta aqui. Ele, então, nos ensinou, quando orares, dizei assim, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, não nos deixes cair em tentação. E aí está apenas a oração resumida. Lá em Mateus capítulo 6, versos 9 a 12, você vai ter a oração completa. Essa oração é popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso, como a oração do Senhor, ou como a oração dominical. Até algumas pessoas olham na Bíblia e veem lá o subtítulo, né? A oração dominical, e perguntam assim, isso aqui é o que é a oração de domingo, né? Mas a palavra dominical é uma palavra latina, ela quer dizer do Senhor. Então, a oração dominical é a oração do Senhor. Então, nós chamamos o Pai Nosso. Agora, junto com a oração do Pai Nosso, Cristo deu outras orientações para os discípulos. E nós vamos ver quais foram essas orientações a respeito da oração. Antes, amigo Adilson, pois não? Pastor, quando eu vou orar, eu nunca sei como me dirigir a Deus, porque Deus é um nome, parece que, genérico. Então, eu fico na dúvida, Jeová, Javé, como? Se eu disser só Deus, está correto tão quanto o outro? A sua pergunta é boa, né? E até tem gente aí que implicando, né? Dizendo que o nome de Deus é esse e tem que ser esse, né? O nome de Deus é Jeová e tem que ser Jeová. Veja, na cultura hebraica o nome é muito importante, porque o nome fala a respeito do caráter da pessoa. Tanto é que Deus mudou o nome de alguns personagens, né? Porque eles passaram por experiências espirituais. Você pega Jacó, por exemplo. O que significa a palavra Jacó? É enganador. Aí, quando Jacó passa por aquela experiência com Deus, né? E Deus, então, diz, olha, o teu nome agora vai ser Israel. Então, de enganador, o seu nome agora é pai de uma numerosa nação. Então, Deus mudou o nome de Jacó. Então, o nome é muito forte na cultura hebraica. Logo, um único nome não poderia definir toda a essência divina. É por isso que Deus, na Bíblia, tem vários nomes. Então, Deus é chamado na Bíblia de Jeová, é chamado de Elohim, é chamado de El Roy, é chamado de El Shaddai, é chamado de El Cancan, é chamado de El Sur. Deus tem vários nomes. E se nós tivéssemos que eleger, então, um nome para ser o principal, qual é o critério que nós deveríamos usar? Parece lógico, né? O nome que mais aparece. Então, se eu quero dizer que Deus tem um nome principal, tem que ser o nome que mais aparece. E qual é o nome que aparece cerca de 2.500 vezes na Bíblia? Elohim. Então, se eu quero dizer que Deus tem um nome principal, então tem que ser Elohim. Certo? Agora, a palavra Jeová, Javé ou Yahweh, ou seja como for, que nós chamamos o tetragrama sagrado, que são quatro vogais, que são quatro vogais, que se pronuncia também um dos nomes de Deus, a gente não sabe ao certo qual é a pronúncia dessas quatro vogais. Porque o judeu, quando ele lia o Antigo Testamento, ele tinha tanta reverência pelo nome de Deus, que quando chegava no tetragrama sagrado, ele não falava o nome de Deus. Ele falava Adonai. Que Adonai também é um título usado na Bíblia para Deus e quer dizer meu Senhor. Então, toda vez que um judeu estivesse lendo o Antigo Testamento e aparecesse o nome de Deus, ou um dos nomes, que é o tetragrama, ele dizia Adonai. E porque eles não pronunciavam o tetragrama? Por medo de incorrer no pecado, usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, por reverência, eles não pronunciavam. E por não pronunciarem por essa reverência, a fonética da palavra se perdeu. Então, hoje, ninguém pode afirmar ao certo como se pronuncia o tetragrama. Então, se é Jeová, Yavé, Yahué, ou outra pronúncia, ninguém sabe. Ninguém pode afirmar, porque se perdeu essa fonética. Agora, quando a gente ora, Jesus diz assim, você tem que orar a Deus. Então, você pode se referir a Ele como o Pai que estás nos céus. Você pode chamá-lo de Deus, você pode chamá-lo por qualquer nome que a Bíblia apresente, não importa. Mas você tem que orar é ao Pai, esse é um princípio. Então, nós temos que orar é a Deus. Você vai orar? Você ora a Deus. Nós vamos aprender isso hoje aqui. Você não ora a Cristo, você não ora ao Espírito, você ora a Deus. Nós vamos aprender isso hoje. E vamos aprender também quais as condições que a Bíblia apresenta para que a minha oração seja atendida. Então, há condições que eu tenho que preencher. Esmeralda. O pastor, ele respondeu a minha pergunta, porque às vezes a gente está orando, esquece dos nomes, né? Mas eu sempre falo, é meu paizinho, meu papai, abapai, meu senhor, né? Assim, às vezes a gente esquece até de citar o nome de Deus, né? Mas esse foi o conselho de Cristo, né? Quando orar, dizer, Pai, nós que estás nos céus. Então, nós não estamos, diferente da orientação de Cristo, né? Ao nos referirmos a Deus como nosso Pai. De fato, a psicologia ensina que o conceito que nós temos de Deus, ele é primariamente formado pela imagem que nós temos de Pai. É por isso que a figura paterna é tão importante para os filhos. Porque o primeiro conceito que alguém vai ter de Deus, é a imagem que ele tem do seu Pai. Isso é muito especial. E sabe qual é o resultado disso? É que quando uma criança cresce sem um bom referencial do Pai, isso vai impactar na sua espiritualidade. Isso é incrível, né? E o diabo sabendo disso, ele tenta destruir a família, ele tenta provocar não só cismas, mas como ele tenta estabelecer um novo padrão de família, que até tira a figura paterna, porque ele sabe que sem a figura paterna, a criança vai ter dificuldades em formar a imagem mental de Deus. Você acha que o diabo brinca em serviço? O diabo não brinca. Em todos os aspectos, ele quer destruir a família, destruir as pessoas e destruir a imagem de Deus. É por isso que Jesus falou assim, quando você orar, você ora assim, Pai Nosso que estás nos céus. Por que Cristo levou você a entender que Deus é seu Pai? Porque a primeira imagem que a gente forma de Deus é do Pai. É alguém que sempre esteve ali, alguém que sempre está presente, alguém para quem você corre quando a coisa fica preta, fica difícil. Quando a situação fica difícil, a gente corre para o Pai. Então, esta é a evocação da oração. Pai Nosso que estás nos céus. Certo? Então, Jesus orientou os discípulos e disse assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, né? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, não ore como os hipócritas. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade antes que lhe oupeçais. Então, Jesus está condenando aqui o seguinte, os judeus, quando iam orar, alguns até tinham umas trombetas. E as trombetas anunciavam o momento da oração dele. E ele orava lá nas praças para que todo mundo visse que ele estava orando. Humildão, né? A humildade dele. E Jesus falou, não faz isso. Você também, quando for orar, você não fica com vãs repetições, repetindo, 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 como se Deus fosse surdo. Sabe o que há muita orientação sábia aqui para nós? A oração não pode ser uma repetição. A oração é uma conversa com Deus. Na realidade, a melhor definição que a gente encontra de oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. E você, quando vai conversar com um amigo e abrir o seu coração, você não fica lá com a repetição, repetição, repetição. Não. Você conversa. A oração é uma conversa racional. Eu apresento para Deus os meus motivos, as situações em que eu estou vivendo. Eu apresento para Deus as promessas que Ele fez, cobrando de Deus essas promessas. Eu apresento para Ele os dramas, os meus sofrimentos, as minhas angústias. Eu apresento também as vitórias. Eu agradeço pelas bênçãos. É uma conversa. Então, tem gente que diz, ah, pastor, eu não sei orar. Claro que você sabe, você sabe conversar. Então, você tem que conversar com Deus. Agora, Deus não é surdo para ficarmos gritando. Deus não é surdo ou não é um ser que não tem inteligência para a gente ficar repetindo, repetindo e repetindo. Deus é sábio. Então, a gente tem que conversar com Deus como você conversa com um amigo e colocar para Ele tudo. Ele sabe de tudo. Então, a orientação de Cristo é muito clara nesse aspecto. Então, isso ensina para mim e para você que todos nós sabemos orar. É claro. É só você se colocar de joelhos, que essa é a posição mais indicada, né? Para conversar com Deus. E por que ficar de joelhos? Reconhecendo a nossa pequenez, a grandeza dEle. Isso não quer dizer que você não possa orar em pé, não possa orar dentro de um ônibus, andando, deitado. Você pode orar em qualquer posição, não tem problema. Mas se você tem condições, ajoelha, fecha teus olhos e clama por esse Deus que nós servimos e com o que você quer conhecer melhor ou quer servir e conversa com Ele. E sabe o que esse Deus faz? Esse Deus responde a gente. Responde as orações. Nós vamos ver hoje isso aqui. Adilson. Em cima disso que o senhor acabou de dizer, que Deus não é surdo, não precisa gritar, tem uma outra coisa que eu sempre penso. Eu fiz um pedido, fiz uma oração, fiz um pedido hoje. Eu já tenho a consciência de que Deus já sabe do meu problema. Eu não precisaria nem orar, mas enfim, orei e já pedi. Aí chega amanhã, quando eu vou orar de novo, eu confesso que eu digo assim, ó, se eu me desculpa, mas eu estou pedindo de novo, porque eu preciso muito. É errado pensar dessa forma? Eu tenho que ficar repetindo? Eu tenho que fazer como criança que fica pegando no pé do pai até ele comprar aquilo que a criança quer? Você vai perceber hoje que uma das sete condições, eu vou usar sete condições para a oração ser atendida, que uma das sete condições é essa, pegar no pé mesmo, insistir com Deus. Essa é uma das condições. Nós vamos ver aqui um texto da Bíblia que fala justamente isso. Ser chato. Hã? Ser chato. É isso aí, ser chato. Jesus até contou uma parábola que nós vamos lembrar para vocês hoje, que Jesus mostrou justamente isso, que a gente tem que ser, usando as suas palavras, ser chato com Deus, né? Ser insistente com Deus. Essa é uma das condições. Nós vamos ver daqui a pouquinho, Gilson. Fernanda. Pastor, eu não sei se vai falar sobre isso ainda, mas eu tenho muitas dúvidas a respeito do jejum. Aham. Porque, como que é, eu quero algo de Deus e aí eu entro em jejum por mim mesmo, ou eu tenho que ter uma conversa com Deus e oferecer esse jejum, ver se é de Deus mesmo. Eu tenho muitas dúvidas a respeito do jejum. Ok. Jesus mesmo deu orientações a respeito do jejum, né? Aqui mesmo em Mateus, olha aí para o capítulo, no Sermão do Monte, né? Nesses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar aqui orientações sobre a oração. E logo depois da oração dominical, vem a orientação de Cristo sobre o jejum, como o jejuar. Mateus 6, verso 14. Quando os jejuardes, ou não, 6 e 16, né? 6 e 16. Quando os jejuardes, não vos meus três contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejumam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando os jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto. E o teu pai que vê em secreto, te recompensarás. Você sabe que os judeus, eles tinham uma prática, né? Principalmente os fariseus, de jejuar duas vezes por semana. Eles jejuavam toda terça e toda quinta. Eram dias de jejum. E eles se mostravam contristados, né? Eles deixavam o semblante ficar caído. E a pessoa pergunta, o que está acontecendo? Ah, eu estou jejuando, entendeu? Eu estou oferecendo a Deus um sacrifício. Jesus falou, isso é hipocrisia. Você lava o teu rosto. Não mostra para ninguém que você está jejuando. Não precisa dar a conhecer as pessoas que você jejua. Jeju em secreto. E teu pai vai ver isso. E ele te recompensa. Então, o que é o jejum? Qual é a orientação bíblica sobre o jejum? É uma prática espiritual. E como é que a gente deve jejuar? A gente jejua principalmente quando a gente tem um objetivo bem específico a ser alcançado. Por exemplo, eu vou fazer o vestibular. Olha, eu quero a bênção de Deus para passar nessa prova. Então, eu vou jejuar e orar pedindo. O jejum nunca está desassociado à oração. Então, a gente jejua para orar. E por que você jejua para orar? Porque Deus é um ser racional. E nos fez seres racionais. E você, para usar da razão, depende do cérebro. E quando você se alimenta, as energias que alimentam o cérebro, parte dela vai também para o estômago, para proporcionar a digestão. É por isso que depois de uma refeição, a gente dá aquela relaxada, né? Mentalmente falando. A gente fica um pouco mais cansado, dá um pouco de sonolência, porque o processo da digestão rouba um pouco da energia do cérebro. Então, por que você jejua? Para o cérebro não perder energia. Para a sua conexão ser cada vez mais vital. Aí, nessa fase que você não se alimenta, que a sua mente está ávida, é aí que você ora. E aí você consegue uma profundidade na oração e na experiência com Deus, que talvez você não conseguiria durante a digestão de algum alimento. Então, é por isso que você se abstém do alimento. Para você ter uma mente mais lúcida, para você comungar com Deus e apresentar para Ele o seu pedido. E você vai dizer claramente, olha, eu estou jejuando para ter condições de conversar melhor com o Senhor e colocar para o Senhor essa situação. Eu vou ter uma prova de vestibular, eu quero passar e eu estou aqui para pedir a Tua bênção. Então, é nesse caso que a gente usa o jejum. Sim, Fernanda? É, só para complementar. E esse jejum deve ser, assim, só de água? Ou eu posso, porque assim, na minha igreja usa muito, faz um jejum, tira três coisas, né? É isso que eu queria saber. Existe um jejum correto ou não? Posso fazer dessa forma? Não, eu tiro o café, o açúcar e alguma coisa assim. E aí, então, pela instrução que o Senhor acabou de dar, o ideal é ficar completamente sem alimento. O jejum é ausência de alimento, você não se alimenta de nada. Agora, tem pessoas que têm problemas de saúde que não pode ficar, por exemplo, 24 horas sem ingerir nada. Então, se a pessoa tem algum problema de saúde, ela pode fazer um jejum menor, um jejum de 12 horas. Não tem nenhum problema, certo? Então, na maioria das pessoas, não tem nenhum problema você ficar 24 horas sem se alimentar. Então, você pode fazer jejum 24 horas, você não alimenta de nada, entendeu? E você dedica esse período para justamente um momento de oração, certo? Agora, que se alguém tem problemas, não pode ficar um tempo longo sem colocar alimento no estômago. Às vezes, até algum problema estomacal mesmo, né? Então, a pessoa faz um jejum menor, não há nenhum problema. Esmeralda. É só complementando, né? A pergunta que ela estava fazendo, vou só complementar. Porque, no meu caso, como eu tenho diabetes, eu não posso ficar sem me alimentar, né? Então, eu faço sempre um curto período, né? Ou, às vezes, eu deixo, igual ela falou, de tomar café, comer alguma coisa que eu gosto fazer, alguma coisa que eu gosto, ou de assistir alguma coisa que eu gosto. E, dessa forma, também, seria um jejum aceitável? É o que eu coloquei, né? Você se enquadra dentro de um caso de alguém que, por um problema de saúde, não pode ficar um espaço maior sem se alimentar, certo? Então, você que tem que ver quanto tempo você vai jejuar. Agora, o ideal é que o jejum seja completo. Eu vou me abster de qualquer tipo de alimento. Eu não vou comer nada nesse período. É um período de jejum. Se eu como alguma coisa, não é jejum. Certo? Então, você que veja quantas horas. Isso vai da saúde da pessoa. Sim, Dani? Pastor, sobre o jejum. Eu até tinha pensado também em perguntar, mas aí vai conforme o Espírito Santo. Então, só uma experiência pessoal. Eu posso dividir? Claro. Nós estávamos, assim, buscando uma resposta de Deus e, às vezes, a gente não sabe, mas vai numa... Eu vou usar a palavra arrogância, ou talvez ignorância, de querer impor a Deus que Ele nos dê aquilo que a gente quer. Lá vai, na Bíblia. Eu quero muito isso e deixa eu buscar o que é exatamente que tem mais drástico para eu forçar a Deus a me atender. Aí, fui lá em Davi e Davi ficou com o rosto no chão sete dias para que Deus respondesse, embora Deus não tenha poupado o filho dele com Betseba. Aí, eu disse assim, mas se Ele ficou lá sete dias, eu vou ficar sete dias também em jejum para forçar Deus a me dar aquilo que eu quero. Não pensei dessa forma na hora, mas pela resposta de Deus eu entendi que eu estava sendo arrogante. Eu estava querendo forçar Deus a me dar aquilo que não estava dentro da vontade dEle. Aí, em Mateus 6, na oração dominical, no verso 10, diz assim, Vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente, às vezes, esquece de orar dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, como o próprio Jesus falou no Gethsemane. Claro. Passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. De fato, essa é uma das sete condições que também vamos estudar. Nós vamos para o intervalo e quando voltarmos, você vai então aprender sete condições que eu e você devemos preencher para que toda oração nossa seja atendida. Não sai daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. E agora, nesse segundo bloco, vamos conhecer sete condições para a oração ser atendida. Então, nós vamos abrir a Bíblia agora e ouvir as orientações que a Bíblia traz para mim e para você sobre como ter uma oração respondida. Antes, porém, tinha-se uma pergunta. Pastor, a melhor forma de se orar é em silêncio ou em voz alta? Bom, Jesus falou aqui que quando nós orarmos, a oração deveria ser secreta. Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. Eu, se eu entrar num quarto e orar em voz alta, ela deixa de ser secreta, porque alguém vai ouvir. Eu também não preciso orar em voz alta, porque Deus não é surdo. Então, eu posso escolher orar em pensamento, que Deus vai ouvir, ou eu posso orar baixinho. Porque tem gente que tem dificuldade em se concentrar mentalmente. E ele acha mais fácil orar falando. Mas esta fala nunca deveria ser alta. Por que motivo você ora em voz alta? Se você está orando a Deus, você vai orar em voz alta por quê? Se ele ouve até o pensamento. Então, não tem motivo para ela ser em voz alta. Ou se ora em pensamento, ou se tem gente que tem dificuldade em orar mentalmente e gosta de verbalizar, e isso é bem comum, né? Ele pode orar conversando com Deus, verbalizando. Agora, eu não tenho motivo para orar em voz alta, a não ser que uma oração seja pública. E eu esteja sem um microfone. Aí tudo bem, eu vou orar em voz alta. Agora, se eu tenho também um microfone, nem em voz alta precisa ser, porque o microfone vai resolver o problema. Então, quando eu oro coletivamente, o importante é que todo mundo que esteja ali, ouça o que eu estou falando. Isso é que importa. Então, quando a gente fala em orar em voz alta, gritar, eu me lembro, são dos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Porque Elias dizia sempre a eles, clama mais alto, grita mais alto. Acho que o seu Deus está dormindo, grita mais alto. Então, nosso Deus não dorme para a gente gritar, não. Então, tanto o culto quanto a oração tem que ser algo muito racional. Nós temos que conversar com as pessoas, temos que falar e a mente das pessoas. Você percebeu que é assim que a gente faz aqui no Bíblia Fácil? O programa nosso é isso aí, é conversando com você, é raciocinando, é ouvindo a palavra de Deus, é deixando que a palavra nos fale, entendeu? É assim que a gente aprende a Bíblia. É assim que Jesus ensinava. Eu não criei num Cristo que ficava gritando aos berros para as pessoas. Eu criei num Jesus que falava num tom agradável, para que todas as pessoas ouvissem e compreendessem. Então, eu acho que essa deve ser a nossa prática, certo? Vamos então avançando aqui agora nas condições. Qual é então a primeira condição? Mateus 7, 7 e 8. Jesus diz assim, Pedir e dar-se-vos-á, Buscar e achareis, Bater e abrir-se-vos-á, Pois tudo o que pede recebe, O que busca encontra, E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual é a primeira condição que nós podemos extrair desse verso? Nós temos que pedir. Ah, você quer um bom casamento? Tem que pedir. Você quer independência financeira? Tem que pedir. Você quer ter saúde? Tem que pedir. Você quer ter um filho? Tem que pedir. Ah, eu quero um monte de coisa, Mas nunca te tornei conhecido a Deus? Ah, então você vai resolver sozinho o problema. A oração é um mecanismo que Deus deixou Para nós confiarmos nele. Para nós orarmos para ele. Agora, sabe por que nós não temos mais bênçãos na vida? Sabe por que coisas melhores não acontecem? É porque a gente não pede. A gente não torna conhecido o nosso problema. É igual o filho que está enfrentando um problema, E o pai está ali para tentar ajudar, E o filho não se abre. Não tem filho que é assim? O filho não se abre. O filho não conta o problema. O pai está ali doido para ajudar, E o filho não abre, não confia. O pai não pode ajudar. Assim é o Pai Celeste. Cíntia. Também assim, pastor, Falar sobre a importância do conhecimento da Bíblia, Da palavra. Porque eu não posso pedir uma coisa que não é lícita, né? É importante o conhecer a palavra, né? Para saber o que eu posso pedir, O que não faz sentido pedir para Deus. É verdade. Terá uma condição que nós vamos estudar, Que vai entrar nesse aspecto, Que é você, quando pedir, É você saber o que você está pedindo, Se o que você está pedindo é razoável, né? Então, de fato, o conhecimento da Bíblia nos ajuda, Para a gente não ir para caminhos errados, né? Esmeralda. É só fazendo um complemento, né? Da oração, A gente pedir, Detalhar, né? Aquilo que tu quer, né? Colocar ali, Pai, assim, 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 E tudo dentro da vontade dele. Porque às vezes você vai, Ah, pai, Na condição de comprar um carro. Aí você não detalhou, né? Você quer um carro novo, assim, sabe? Aí vem um fusquinha já. Você não disse que carro que era, né? Eu queria um carro, assim, novo, moderno, Mas aí no detalhar, no pedir, pedir, Você esqueceu desse detalhe, né? Deus deu o carro, né? E você quer um Deus mais detalhista que o nosso? O nosso Deus é super detalhista, né? Verdade. Ele fala assim, olha, vai lá no rebanho, Pega aquele segundo boi lá, Aquele boi amarelo lá, Até os bois Deus conhecia do povo, né? Deus é muito detalhista, Deus sabia de tudo. Segunda condição, Marcos 11, 24, Também palavras de Cristo. Por isso eu vos digo, Que tudo quanto pedides em oração, Crede que recebestes, E assim será convosco. Qual é a segunda condição aqui? Crer. Eu tenho que crer. E aí solta da Bíblia Aquela passagem de Tiago, né? Aquele que não crê, É semelhante às ondas do mar, Impelidas e agitadas pelo vento. Já foi numa praia? E a onda vem, e vai, e vai, e vai, E você vai ficar o dia inteiro, A onda vem, e a onda vai. Assim é aquele que pede, E não pede sem fé. A coisa não sai do lugar, É aquilo ali a vida inteira. Então você tem que crer que Deus vai dar pra você. É exercer fé. Então a fé é indispensável. De fato, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero uma coisa. Vamos supor, eu quero fazer um bom casamento. Deus quer que você tenha um bom casamento. Então você tem que orar com fé, Que Deus vai responder você. Que vai aparecer uma moça boa, Um rapaz bom. Eu tenho que crer nisso. Então se eu orar já duvidando, Aí está o problema sério. Alberico. Pastor, eu não estou canto a oração, Está sendo mencionado. A gente tem que observar também, Que às vezes nós queremos pedir a Deus, E o nosso pedido, Já condicionando Ele, A nos dar aquilo que dentro do nosso coração está querendo. A gente acha que é o bom, né? A gente acha que é o bom. Ah, eu quero aquilo, Porque é aquilo que o Senhor está querendo pra mim. E nós oramos, 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 E às vezes não chegou, Aquilo que nós estávamos pedindo, E estávamos tão ansiosos em nossos corações. E eu quero dizer que às vezes nós estamos orando, E não é aquilo que Deus quer pra nós. E nós temos que ter a certeza, Que quando nós oramos e pedimos determinada coisa, Deus sabe o melhor pra nós. Então aquilo que você está pedindo, Ah, eu estou pedindo uma sprint, Eu estou pedindo uma sprint, Mas Deus está te dando um fusca, Como a irmã falou, Te contenta com o fusca, Porque Ele quer ver as nossas intenções nos nossos corações. Às vezes Ele está te dando um fusca, Mas em seguida, Ele te dá um sprint, Aquilo que você tanto desejava. Mas primeiro Ele precisa te dar um fusca, Pra ver como é você vai se comportar, Diante da tua fé. Ok, é isso mesmo. E há uma condição que nós vamos ver também, Que é sempre orar e mencionar, Que seja feita a vontade dEle, né? Terceira condição, João 15, 7, Se permaneceres em mim, E as minhas palavras permanecerem em vós, Pedireis o que quiserdes, E vos será feito. Qual é a terceira condição, Para que a minha oração seja atendida? Eu tenho que permanecer na palavra de Cristo, Se permaneceres na minha palavra. O que significa isso? Tudo que eu sei, Que a palavra de Deus ensina, Eu devo colocar em prática em minha vida. Se eu sei que a palavra ensina alguma coisa, E eu não estou colocando em prática, Esse é um impedimento à minha oração. Certo? Ficou clara essa condição? Sim, Daniele. Em Salmos 37, verso 4, Diz assim a palavra do Senhor, Deleita-te no Senhor, E Ele considerará os desejos do teu coração. Mas e aí? Mas se no meu coração tem uma coisa que está contra a vontade de Deus, Então você não se deleitou nele. Então você não faz parte desse versículo, Dessa promessa. É verdade. Aí se encaixa aí também, Se permaneceres em mim. Então se eu me deleitar no Senhor, Eu vou permanecer nele. E assim Ele me dará o que eu quiser. Porque o que eu quiser vai ser o que Ele quer também. E olha que interessante aqui, Jesus falou assim, Se vocês permanecerem em mim, E a minha palavra permanecer em você. O que isso significa? Que eu tenho que buscar, Pela graça de Cristo, Viver tudo que a palavra ensina. Agora olhe um texto muito forte da Bíblia, Escrito pelo sábio Salomão, Em Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, Até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. O que desvia o ouvido de ouvir a lei, Até a sua oração será abominável. Então há oração que é abominável ao Senhor? Há. E que oração é abominável? É aquele que sabe a lei e não pratica. Então eu sei que a lei diz o seguinte, Não dirás falso testemunho. E eu insisto em ficar contando mentiras. Faço isso conscientemente. Quando eu me ajoelho para orar, A minha oração é abominável ao Senhor. Eu apredo no mandamento De que eu tenho que honrar pai e mãe. Aí eu trato meu pai e minha mãe igual dois cachorros. Eu falto com respeito, Eu agrido, Eu uso palavrões, Pois quando você vai orar, A sua oração é abominável ao Senhor. Isso se aplica a qualquer mandamento. Então que desvia o ouvido de ouvir a lei, Quando ele vai orar, A oração dele é abominável. Então se eu conheço o mandamento, E eu não pratico, A minha oração se torna abominável. É diferente de não conhecer. Se eu não conheço, Eu estou na fase da ignorância, No tempo da ignorância. Deus não vai me cobrar por isso. Porque Deus não cobra do ser humano Aquilo que ele não conhece. Mas essa condição, Ela é muito especial. A minha palavra tem que permanecer em você. Esmeralda? Só fazendo assim, Dando um exemplo, Perante a oração, E a gente vê determinadas pessoas assim, Não, eu vou orar. Eu vou orar para, Ah, que aquele casamento ali, O irmão separa, Porque é de Deus. Eu vou namorar a ele, Vou casar com ele. Quer dizer, Que tipo de oração é essa? Deus não está nesse negócio. A pessoa está a orar Para que o pecado aconteça, né? É. E também assim, Para aqueles que estão orando, E se não aconteceu, Saiba que a gente sabe Que Deus é perfeito, Ele é bom, A vontade dele é boa, Perfeita e agradável. Às vezes o que a gente está pedindo, Ele tem melhor, Maior, Melhor para a gente. E às vezes você está pedindo assim, Algo tão assim, Simples, né? Tão pequeno, E não chegou, Eu creio assim, Papai está preparando, O melhor, E a gente espera no melhor dele. É por isso que a gente tem que chamar Deus de Pai, né? Porque o Pai sempre quer o melhor para os filhos, né? Próxima condição, Quarta, E quando estiveres orando, Palavras de Cristo, Se tendes alguma coisa contra alguém, Perdoai, Para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, Se não perdoares também, O vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Na oração dominical, O que Jesus nos ensinou a orar? Perdoe as nossas dívidas, Assim como perdoamos aos nossos devedores. Agora, Alguém me ofendeu, E eu não perdoe essa pessoa. Não espere que o Senhor vai perdoar também você. Então, Jesus falou assim, Você quando trouxer a sua oferta, Se você tiver alguma coisa para resolver, Você deixa a oferta aí, Vai lá, Resolve com teu irmão, E volta, E oferece a oferta. Então, Qual é a condição aqui? Eu tenho que estar disposto a viver bem com os meus irmãos, A perdoar os que me ofendem. Então, Se eu não tenho essa disposição em perdoar, Em conviver bem com as pessoas, Não espere você que a sua oração será atendida. Certo? Então, É uma condição. Quinta condição, Mateus 26, 42, Tornando a retirar-se, Orou de novo dizendo, Aqui nós temos a vésper da cruz, Na noite lá do Getsemane, Meu pai, Se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, Faça-se o quê? A tua vontade. Qual é a condição ensinada por Cristo aqui? Que eu tenho que pedir segundo a vontade do pai. Então, Você está querendo alguma coisa, Você pode pedir, Mas você tem que dizer, Olha pai, Isso eu quero, Mas se for a tua vontade, Que isso aconteça. Deus, Como é onisciente, Ele sabe o que é melhor para você, E pode ser que você esteja pedindo uma coisa que não seja boa, Como no exemplo que você mencionou, Esmeralda. A pessoa está orando para que um outro casal se separe, Para que ela case com um homem. Quer dizer, Isso não é uma coisa boa, Porque a outra família vai ser destruída. Então, Nós temos que orar segundo a vontade do pai. Essa é uma condição. E Deus, Que sabe o que é melhor para nós, Sempre vai então nos ouvir. Aqui chegamos então a sua pergunta, Adilson. Qual é a sexta condição? Perseverai na oração, Vigiando com ações de graça. O que significa perseverar? Significa insistir com Deus. Significa, Como você usou a expressão, Como é que é? Ser chato, né? Pegar no pé, Até que Deus ouça você. Se você quer uma coisa e pede hoje, Nunca mais pede, Será que você queria mesmo? Então a perseverança é isso. E Jesus quando falou de perseverar em oração, Lembra que ele contou uma parábola? Ele disse assim, Olha, Um amigo lá recebeu uns amigos em casa E ele não estava preparado. Ele não tinha o alimento para dar aos amigos. Aí ele foi na casa do vizinho E pediu um pão emprestado. O vizinho disse, Olha, eu já estou deitado. Está todo mundo dormindo aqui em casa. Ele disse, Não, mas eu preciso de um pão. Me empresta um pão. Não, mas eu não vou sair daqui agora para... Mas eu preciso. Eu recebi um amigo lá em casa. Eu preciso de um pão. Não, mas eu não vou descer. Não, mas eu preciso. Você tem que me ajudar. E diz Jesus assim, Olha, O homem insistiu tanto Que ele para acabar com a insistência Foi lá e atendeu ele. Então Jesus disse, Ah, se nós temos que insistir com Deus. Nós temos que insistir com Ele. Porque essa insistência, Essa perseverança É que mostra de fato O desejo do nosso coração. Aí você pergunta, Mas pastor, Peraí, E se eu estou insistindo em uma coisa Que Deus não quer. Bom, Se você está sempre pedindo Segundo a vontade dEle, Você insiste, Mas insiste sempre dizendo, Eu quero muito isso. Mas que seja feita A tua vontade. Sim, Gisele? Dentre essa perseverança, Assim, Pessoalmente, Eu acho que talvez O mais difícil É esperar o tempo de Deus, Porque Eu acho que vai ficar Cada vez mais difícil Pela sociedade que nós vivemos, Né? Hoje tudo é muito rápido. Tem fast food, A internet, Essas coisas todas. Qual seria o conselho? Como que nós devemos fazer Para não desanimarmos Nesse tempo de espera? Eu acho que tudo é razoável Num tempo de espera. Por exemplo, Você espera passar Numa faculdade, Num vestibular. Olha, Senhor, Eu vou tentar esse vestibular Dois anos, Três anos, Vou tentar quatro anos. Eu tentei quatro anos E não aconteceu? Pode ser um indicativo Que Deus não quer isso Para a sua vida. Você já tentou quatro vezes. Talvez Deus não queira isso Para você. Então, Há um tempo, Dentro da lógica, Há um tempo Que a gente espera, Né? Senhor, Eu quero muito Ter ser pai, Quero muito ser mãe. Bom, Mas há, Biologicamente falando, Um limite Para você ser pai E você ser mãe. Então, É dentro dessa lógica Que eu tenho que orar O Senhor. Agora eu estou com 80 anos, Ah, Eu quero ser pai, Quero ser mãe, É mais complicado, né? Então, Essa oração teria que ser feita Lá no período de fertilidade. Então, Eu acho que é uma lógica, Né? Para esse pedido. Eu tenho um tempo Para ser chato também. Exatamente, né? Você tem que ser insistente Com Deus, Mas também não tem que ser Uma pessoa, Não sei se é indiscreta A palavra, né? Mas sem noção, né? Que passou do tempo agora Para que isso aconteça Na sua vida. Sim. Só usando o versículo, Não é? Para acrescentar Sobre essa questão. Filipenses 4, O verso 6, Diz assim, Não andeis ansiosos De coisa alguma. Em tudo, porém, Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Pela oração E pela súplica Com ação de graças. E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus. Ou seja, Se a gente lança Sobre ele É outro versículo Pedro, né? Ansiedade, não é? Pedro vai dizer, né? Isso. Se nós colocarmos Nossa ansiedade Nas mãos do Senhor Ele nos dará uma paz Que excede todo entendimento. Então aí nos ajuda A permanecermos perseverantes E também Pacientes Esperar o tempo de Deus, né? Exato. Sim. Mas é só dentro dela Porque assim, É uma dúvida que eu tenho Acredito que outras pessoas Possam ter também Dentro que ela falou Com certeza Essa paz Ela é o árbitro Dos nossos corações Como diz o versículo. Mas aí A dúvida que eu tenho É a linha tênue, né? Que muitas vezes Separa essa paz Do que poderia até mesmo Ser um comodismo, entendeu? Então assim Qual seria essa linha Que separasse O meu comodismo Ah, está muito difícil Também vou desistir Do que é vontade de Deus Nesse sentido Eu acho que você insistir Dentro desse tempo razoável Que você se propôs A pedir aquela bênção E você ao mesmo tempo Você insiste com Deus Você descansa De que é na hora certa Que virá a bênção Porque Deus pode ter Uma bênção para você Mas o tempo talvez Não seja agora Então tenha o tempo de Deus E nós vamos ver daqui Um pouquinho mais Um aspecto a respeito Do tempo de Deus A última condição Tudo quanto pedir Dizem que? Meu nome Isso farei a fim De que o Pai Seja glorificado no Filho Então Jesus diz assim Você quando orar Ora quem? Ao Pai E você vai orar Em nome de quem? Do Filho Então toda oração Nossa Devia terminar assim Tudo isso Nós pedimos Em nome de Jesus Porque Ele É o nosso mediador Quem é que vai interceder Por você junto ao Pai? É Cristo Ele é o mediador Abaixo do céu Diz Atos 4, 11, 12 Não existe outro nome Dado entre os homens Não tem outro nome É Cristo E nós lemos aqui Um texto de Romanos Que eu queria complementar Com o estudo Foi Romanos 8 Acho que o verso 26 Dê uma olhadinha Mais uma vez Para esse verso Romanos no capítulo 8 Verso 26 A intercessão do Espírito Lembra desse verso Que a gente leu Semanas passadas Romanos 8, 26 Também o Espírito Semelhantemente Nos assiste Em nossa fraqueza Porque não sabemos o que? Orar Orar como convém Nós não sabemos Mas o mesmo Espírito Intercede por nós Sobremaneira Com gemidos inexprimíveis Então veja Quando você ora Você envolve a trindade Você envolve Deus o Pai Porque você ora a Ele Você envolve Deus o Filho Porque você ora Em nome dEle E você envolve Deus o Espírito Que é quem pega A sua oração E transforma Na linguagem Que Deus possa ouvir E atender Então a trindade Se envolve Na oração Por isso que a oração É tão especial Por isso que ela é Tão importante E pastor Qual é o melhor Momento para nós Orarmos Qual é? Assim que você acorda Abriu seus olhos Conversa com Deus Por quê? Porque você Quando abre os olhos E toma consciência De que você está vivo As misericórdia do Senhor Se renovaram Um novo dia Está diante de você Você não tem sabedoria Para conduzir Sozinho as coisas Você acha que você Pode conduzir A sua empresa Sozinho? Você acha que você É sábio o suficiente Para conduzir A sua família Sozinho? Você acha que você Sozinho Pode se dar bem Naquele vestibular Ou tocar Todas as matérias Que você precisa? Você acha que você Sozinho Vai ter sabedoria Para fazer os empreendimentos Corretos? Para investir Na garota correta? Você sozinho Vai saber disso? Claro que não Mas se você Quando acorda Coloca tudo isso Para Deus Você começou O seu dia Com o pé direito Começou o dia certo Porque você Vai colocar para Deus Tudo o que você precisa Tudo o que você quer E Deus é um pai Que quer o melhor Para os seus filhos Assim como nós Queremos o bem Para os nossos filhos E aqui quase todos São pais ou mães Como é que chama O teu garoto lá? Henrique, né? Você não quer o melhor Para o Henrique lá? Seis aninhos, né? Ele diz Mamãe, eu quero uma coisa Olha, a gente move Céu e terra Para dar isso para os filhos Né? A gente não faz isso? Aí, olha para Deus agora Deus não quer dar para você O melhor? Deus diz assim Eu quero que você Como o melhor dessa terra Eu quero que você Tenha tudo Eu não quero que a praga Chegue na sua lavoura Eu não quero que nada Falte para você Deus quer o melhor E para isso ele criou Um mecanismo Uma oração Agora o homem É tão prepotente Que ele acha Que ele pode resolver As coisas E tem gente Que acorda Nem lembra de Deus Toma um banho Veste uma roupa E diz assim Estou pronto Para a vida Vou sair Para conquistar o mundo Conquistar o quê? O que você conquista Sem Deus? Ah, mas pastor Ele não é o meu caso Eu nunca me preocupei Com Deus E estou bem Bom Que bom que você está bem Agora Por quanto tempo dura Essa situação? Porque o que você vai fazer Quando alguém anunciar Por um telefone Que alguém que você ama Está com a doença terminal O que você vai fazer Quando você descobrir Por um balanço Que a sua empresa Vai falir? O que você vai fazer Quando você descobrir Que essa família Que você ignorou Para conquistar o mundo Está te abandonando? O que você vai fazer Esse teu jovem Que você tem dentro de casa Que você pouco tempo Gastou com ele Na busca do dinheiro Da riqueza Da fama E nunca olhou para ele Está envolvido Com drogas Agora Está tornando-se Um viciado Você vai fazer o que? Sozinho Você não conquistou tudo? E agora? O que você faz? Mas esse pai É tão bom Que mesmo Quando a gente está aí Nessa situação No fundo do poço Ele não joga Na sua cara Nada disso Ele não diz Nada disso para você Sabe o que ele faz? Ele fala Filho, vem cá Eu vou ajudar você Vamos resolver tudo É assim que Deus faz Porque Deus é um pai de amor É como se você estivesse Numa praia Tomando banho Com seu filho De quatro, cinco anos Daqui a pouco Você percebe Que o seu filho Foi muito longe A despeito Das suas advertências Ele foi muito longe Na água E está começando A afogar O que um pai E uma mãe faz? Eu não disse para você Que não entrasse Eu não te adverti Tantas vezes E o garoto está lá Afogando Mas eu não falei Para você O pai A mãe não falou Tantas vezes É assim que a gente faz? Não Você se lança Na água E salva Quem você ama É assim que o pai É assim que o pai faz Então a oração É para nos tornar Conhecedores disso De que nós temos Um pai que cuida E por que ele criou Esta oração Esse mecanismo? Para você ficar tranquilo Para você dormir bem Para você não ser ansioso Quem pode acrescentar Um covo da vida? Olha para os pássaros Olha para os lírios Não corra atrás do vento Isso é o pai Então amigos Quando nós preenchemos Essas condições Nós teremos Nossas orações Atendidas E a resposta divina Pode ser sim Pode ser também não Ou pode ser Espere um pouco É dessas três formas Que Deus responde Ele pode dizer sim Ele pode dizer não Que não fará bem para você Ou ele pode dizer Vai fazer bem Mas não agora Na hora certa Vai fazer bem Então quero convidar você Hoje a entender E a confiar inteiramente Em Deus Que sempre ouve E reservar tempo Todos os dias Para ter momentos Particulares de oração E quando a gente Reserva tempo Para esses momentos Particulares de oração Em qualquer momento do dia Em qualquer lugar Que você esteja Se você levar a tua voz Ao teu pensamento O Deus do universo Criou todo o universo O Deus criador Vai parar Para ouvir você Porque você É a coisa mais especial Que Deus tem Enquanto ouvirmos Essa música agora Eu queria que você pensasse Você tem um pai Todo poderoso À sua disposição Para fazer por você As coisas que você quer E que farão bem Ao teu coração A tua vida Da tua família Da tua comunidade Ele quer o melhor Para você E não existe nada De bom Que possa chegar A nossa vida Que Deus vai impedir Que isso aconteça Agora Para que essas coisas Aconteçam Você tem que orar Tem que preencher As condições Tem que confiar Que esse pai Ama você E ele vai responder você Enquanto você Ouvir essa música Eu queria que você pensasse Numa coisa Que você queria Que acontecesse Na sua vida Pense nisso E depois da música Nós vamos orar Para que isso aconteça Senhor Jesus Ouve esta prece Eu venho a ti Pois sei que me respondes Inclina os teus ouvidos E escuta meu coração Preciso tanto do teu amor Preciso desvendar esse amor Me ajuda a confiar nesse amor Preciso do perdão Preciso do perdão Preciso do perdão Mesmo não tendo As palavras certas Ou não sabendo Rimas e poesias Te louvo em espírito E em verdade Preciso aceitar teu querer Preciso da tua força e poder Aceito tua graça e tua cruz Entrego meu viver Entrego meu viver Santo eterno Justo e digno Justo e digno Para sempre Para sempre Ouve esta minha oração Ouve esta prece Ouve esta prece E digno Reina Para sempre Para sempre Do Senhor Do Senhor Todos nós temos Do Senhor Envolve um garoto de 6 anos Doce Doce Treze Será que envolveu os garotos O meu albérico Será que a A futura advogada já Já está Novas preocupações Agora né Será que foi isso o pedido que você fez Em Dani É a decisão né Você está cheirando Encruzilhada né Talvez foi isso né Cíntia Será que é o sonho de um lar né Um varão do Senhor né Talvez foi nessa direção Talvez na vida profissional No hospital lá né E tia Você é a menininha lá né Você ficou preocupada hoje né Com algumas coisas Imagina Mas Deus cuida né Cuida de tudo E ai Deus Os garotos lá né É A gente sabe E com pouco que a gente conviveu com vocês A gente já sabe mais ou menos Para onde vai as nossas necessidades né Imagina o Pai né Que está aí acompanhando vocês Desde o dia que vocês eram O primeiro berro Lá no hospital Lá numa casa né O Pai está acompanhando né E o Pai sabe de tudo E esse Pai Não é um Pai neurótico Que quer sempre ouvir Boas notícias dos filhos Ele é um Pai Que quer a realidade Ele é um Pai Que quer que você aprenda A confiar nele Você em casa também Colocou o que diante dele Um sonho né Que você tem Colocou a necessidade Que você tem O Pai está aí para responder você Ele prometeu O Pai é aquele que sempre vem O Pai é aquele que está disposto A perdoar sempre O Pai é aquele que ama O Pai é aquele que mesmo Os mais difíceis Ele vai abraçar Esse é o Pai que a Bíblia apresenta Se você aprendeu de outra forma Esqueça O Pai é amor O Pai quer o seu bem E nada do que for bom para você O Pai vai deixar de fazer E quando o Pai disser não Você pode ter certeza Que por trás desse não Também há uma bênção do Senhor Por isso vamos orar Vamos orar mais uma vez Para que esse Pai Nos ajude Em nossas necessidades E nos atenda Pai de amor Muito obrigado pelo privilégio Que nós temos Em qualquer momento Poder levar a nossa fraca voz Até os céus Na certeza de que o Senhor nos ouve Obrigado porque o Senhor Não é um Pai neurótico Que sempre espera Boas notícias dos filhos O Senhor também Quer ouvir das nossas lutas Das nossas falhas Das nossas quedas Das nossas tristezas Das nossas decepções O Senhor quer saber de tudo De fato o Senhor já sabe Mas quando colocamos Essas coisas para o Senhor Nós aumentamos a nossa confiança E nós tomamos mais consciência Da nossa dependência É isso mesmo Nós dependemos do Senhor Nós dependemos do Senhor Até mesmo para respirar Por isso oramos Que o Senhor cuide de todos nós E que o pedido que nós formulamos Em nosso coração nesse momento Ele chegue através Da intercessão do Espírito Até o Pai Celestial E que o Senhor se digne Em nos ouvir Em nos atender Mas que seja feita a Tua vontade E não a nossa E tudo isso nós te pedimos Não porque haja em nós Merecimento algum Mas pedimos em nome Nosso irmão mais velho E nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo Hoje e sempre Amém Obrigado amigo Pela sua companhia No programa de hoje Semana que vem A gente se encontra Para mais um tema Da Palavra de Deus Até lá